Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimension X E bem galerinha, no último episódio a gente começou, mano, começou não né A gente já está nessa jornada faz muito tempo de ir atrás dos lendários, né Vocês viram que naquela coordenada, mano, a gente tem 4 biomas que podem spawnar lendários Temos o Deep Ocean que pode spawnar o Kyogre Temos o Sunflower que pode spawnar o Raikwaza Temos o Desert Hills que pode spawnar o Ground E temos a Praia que pode spawnar o Suikune, né Então, velho, vamos ficar naquela região ali meio que de ouro e tudo mais, né Bom galerinha, queria falar pra vocês que neste momento que você está vendo esse vídeo Hoje é dia 13, se eu não me engano E eu nem estou no Brasil, mas provavelmente eu estou indo pro Argentina com o Pedro Então, velho, apoia o vídeo aí com o seu like E pra você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo Segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat Que lá a gente vai falar pra vocês tudo que a gente está fazendo, beleza? Então, mano, apoia o vídeo aí com o like favorito Manda pra um amigo seu que, mano, deu muito trabalho Mano, eu estou, tipo, acabado Mas vamos que vamos que não pode parar Então, vamos lá A gente não pegou nenhum Pokémon multi-episódio, infelizmente Eu queria ter pegado uma Star, uma Star, mano Porque eu acho ela muito forte na Star, mano Mas, infelizmente, não peguei, né Mas, beleza, beleza A gente supera isso daí, né Ele supera, beleza, calma Que Pokémon que aquele aí, ó Butterfree Um Bellsprout 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 Mudharp Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui Provavelmente não vai ter nada Nossa, minha Sunstone que eu larguei aqui ontem, velho Nossa Senhora Ó, um Turtwig Ai, mano, eu quero Ai! Ele quebrou a minha Pokébola Vai, Turtwig, só entra Ah, mano Ah, mano Eu não vou ficar coisando, velho Eu não vou fornecer minhas Pokébolas nele Na moral, Turtwig Foi mal, mano Esse é um Pokémon muito forte Mas isso não vale a pena, não, cara Eu vou dar tempo naquela cordada lá Que é 10 mil 100 12 mil, né Que é mais ou menos Aqui Aqui E vamos dar uma olhada lá no Desert Hills, então, mano Pra ver se a gente tá coisando Meu Eu precisava fazer, galera Uma fábrica de Master Ball, velho Sério Eu tô precisando muito, velho Seria muito bom se a Master Ball Ela fosse craftável, tá ligado? Mano, eu juro por Deus Que se ela fosse craftável Eu teria uma fábrica de fazer Master Ball, velho Eu juro pra vocês, mano Que, mano É muito chato Você tem que, tipo Ficar matando o boss E, mano A chance da level É muito alta É muito baixa, velho Então, mano Chega até a dar raiva Tipo Eu, por exemplo Não peguei nenhuma Master Ball Sério Por enquanto Eu só peguei A Park Ball, né Que é a É que os hábitos Tá ali, né, velho Que caraca, meu Nossa Na moralzinha, velho Até enche um pouquinho Do saco, sabe Tipo O quão difícil é Pra você pegar uma droga De uma Master Ball, velho Na moralzinha, mano Mas, beleza Ó, tem um Blastoise Aqui, velho Mano Se eu não tivesse No começo da minha série Eu já teria te pegado Blastoise Mas Não tá tendo, cara Tá Aqui é Desert Hills, né Desert Aqui é Desert Hills Aqui é Desert Hills Tá Então aqui É o spawn do Ground Né, velho Aqui é o spawn Do gigantesco Ground 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 Cadê você Eu acordei cedo Só pra te ver Ground Cadê você O Ground Não podia aparecer, né, velho Nunca pedi nada pra ele, mano Nossa Nossa Que custa, cara Que custa Para de ser estrela, Ground Para de ser estrela Seu estrela É, ô Para de ser estrela Seu estrela É, ô Caraca, meu Eu acho que a gente Não vai conseguir, não Vai agachar Acho que vai ser Mais um pouco Um pouquinho mais complicado Do que eu imaginava Tá ligado Mas, beleza Deixa eu pôr aqui Os nossos aptos Vem casa Seu maldito Beleza Deixa eu ver se eu Acha aqui Um outro Desert Hills Aqui Vamos ver se a gente Acha um outro Desert Hills Aqui Eu queria Acho que ele é Desert Hills Isso daqui é Desert Hills Provavelmente é Desert Hills Isso daqui É, aqui é Aqui é também Não, aqui é Desert Hills Aqui é Desert Hills Já Caraca, velho Complicado, mano Que complicado que é, mano E aqui é o que? Aqui é River, mano Caraca, meu Que coisa complicada, mano Aqui é o que? Desert Hills Aqui é Desert Hills Também? Aqui também é coisa, mano Aqui também é coisa, mano Desert Hills É que é complicado Ele nascer também, né Tipo Você tem que dar Um meio que Uma cagada também Pra ele nascer perto de você, né, mano É meio complicadinho, entendeu? Não é, tipo Ah, tô aqui e ele vai nascer, tá ligado? É bem mais complicado que a galera Acho que é, mano Mas Tudo bem Não, eu queria tanto achar uma Master Ball, velho Sério Partiu fazer uma fábrica de Master Ball E aqui é o Bioma Onde que o Raikwaza nasce, né, galera Que é o Sunflower A planíça de flores, né Mano Nossa, se eu achasse um Raikwaza Acho que eu chorava, mano Eu juro pra você Que eu acho que eu ia chorar, mano Se eu acho O maldito de um Raikwaza Meu Deus do céu Eu ia chegar até chorar, mano Juro, velho E ali é o Bioma Onde nasce o Raikou, né, velho Então, velho, a gente tá, tipo Entre quatro Biomas muito bons Oh, pô, tem um Boss ali Tem um Boss ali Boss, 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 Boss Boss, 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 Boss Boss, Boss, Boss Boss, Boss, Boss Boss, Boss, Boss Vou jogar o meu Blaziken Ele tem muita força contra esse, pô Nossa, tô errando Porque eu acho que isso ia ao sono Beleza Overhat Beleza Overhat Vixe, que eu me engano Overhat Flour Blood Beleza Peguei um Momomil E um Cheese Scissor Peguei um Momomilk 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 E se eu não me engano, mano O... Que lugar da savana que spawnou coisa, velho O Raikou, mano Que deve ter, tipo, algum lugar Ó, savana Será que tudo é savana? Eu acho que sim, né Eu acho que tudo é savana aqui na... Na savana Hum... Então ele deve spawnar, tipo, em toda a savana, né Entendi, entendi, entendi É, cara Vai ser meio complicado Vai ser meio complicado E, galera Provavelmente a gente começou uma série nova de Pokémon aí E aí, galera, mano Que vai ser uma série muito épica E, meu Podem ficar tranquilos Que a Dimensão X não vai acabar Enquanto ela estiver rolando, beleza? Então, vocês que acharam que a Dimensão X vai acabar Porque a gente começou uma nova série de Pokémon Não, fiquei muito tranquilos E aqui tem um Pokémon Boss também Que eu vou matá-lo Nossa, level 105 Tomber! Beleza Hum, Great Ball, velho Eu achei que era uma coisa, mano Eu achei que era uma coisa Ah, mano É, a fábrica de Master Ball Vai ter que ser isso daqui mesmo, velho Vai ter que ser isso daqui Que a gente tá fazendo mesmo, mano Tentar achar... Um... E tudo mais Eu já achei até uns bugs, galera De Poké Loot, tá ligado? Mas eu... Nem usei Porque eu acho que deve ser algum bug, tá ligado? Daqueles negócios de Poké Loot Então eu nem utilizei muito Óbvio que eu peguei algumas coisinhas Mas eu nem utilizei muito Tipo... Pra não abusar, tá ligado? Bom, tudo bem Então a gente não achou O nosso querido Groundon Nossa, Groundon Você já foi mais humilde, cara Você já foi mais legal Você já foi mais tudo Meu, sabe o que eu vou fazer? Time set night Vem cá, Polio Real Vamos nadar! Vamos nadar! Vamos nadar! Vamos nadar! A gente precisa achar um Deep Oceano Agora Vamos lá Cadê um Deep Oceano? Quando eu ficar quieto Eu já tô tomando um café aqui, tá? Eu também ia acordar também Pra minha voz não ficar zoada Beleza? Bom, é por aqui então Que o Kyogre vai nascer Não, não é não Não é não Não é não A gente tinha achado um Deep Oceano agora O duro, velho Que eu já achei dois lendários aqui na série Tá ligado? Tipo... Já apareceu dois lendários no chat Pra mim que spawnou perto de mim Só que, mano Que que adianta eu achar dois lendários E eu nunca achar eles, tá ligado? Ai! Ai, achei! Bit Biome 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 Calma, calma Bit Biome Bit Biome Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Bit Biome Calma Aqui é Bit Vai, vai, vai Ali, ali Ali o Suicune O Suicune, galera O Suicune O Suicune O Pokémon lendário Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Oi, Suicune Tô em batalha com ele Tô em batalha com o Suicune, galera Beleza 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 Vou mandar o Gengar Calma Shadow Punch Beleza Shadow Ball Vai É agora, galera Meu Deus Ele arrebentou o meu Gengar Em um hit Meu Deus Poli Wheel Vai Bota pra dormir Bota pra dormir Dorme, cachorrinho Dorme Vai Timer Ball Vai, vai, vai Suicune Nossa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Não foi Não foi, não foi, não foi Water Gun Beleza Bota pra dormir Bota, bota o cachorrinho pra dormir Bota o cachorrinho pra dormir Vem, Suicune Vem pro papai Vem pro papai Vem Vem Ai, filha da mãe Outro Timer Ball Vai Eu vou pegar ele Nem que eu use todas as minhas pokebolas hoje Vai, Suicune Vem, Suicune Ai, filha da mãe Filha da mãe Tá, calma Vou botar ele pra dormir Vou botar ele pra dormir de novo Vai, Fight Hipnose Ó, dorme 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 quieto Dorme quieto Dorme quieto Vai Redmute Ai Duro que ele me arrebentou Vou dar outro Hipnose nele Vai Hipnose Tá Tá Estão me ligando no meu Celular Agora eu não posso, cara Bem, galera Voltei aqui Tive uma pequena Coisa aqui Vamos lá Vamos lá Timer Ball Vai Vai, por favor Suicune Entra Meu Deus Eu tô com medo, mano De jogar um ataque muito forte Em cima dele, velho Dela Calma, galera Calma, galera Shares Ball Vai Vai, Suicune Por favor, mano Entra Ah, mano O que se eu der um Dragon Rush nele Vai coisar, velho Vai matar, mano Pokeballs Dusk Ball Vai Por favor Entra, mano Por favor, meu Por favor Entra nessa pokebola Vai Ficou Ai, mano Por favor, velho Por favor Timer Ball Vai Entra Nunca te pedi nada Vai Nunca te pedi nada Ai Nossa Senhora Ele é forte Timer Ball Vai 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 Tá O que eu vou fazer Vou dar um run O que Sai, seu filho É da mãe Por que Rio Beleza Beleza Por que riu Aqui vai Calma Ai, não Não Bugou 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 O negócio Pode parar Pode parar Ai, foi Foi Meu Deus do céu Minha pressão já estava caindo Mano Juro Calma Shadow Punch Beleza Beleza Deixei 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 Ela só No grudurubu Hipnose Bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Beleza Timer Ball Vai É agora Galera Vai 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 Galerinha Vamos Vamos Vai Vai galera Mano Deixa o like Eu quero ver todo mundo sentando o dedo desse like Pra gente pegar esse pokémon lendário Vai 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 Vem Suicune Vem Suicune Vem Suicune Vem Suicune Não quero te pedir nada Mais um water gun Vai Beleza Beleza Calma Eu achei hipnotizado De novo Bota pra dormir Bota pra dormir Vai Timer Ball Timer Ball Vai Pelo amor de Deus Entra Pelo amor de Deus Ai mano Era pra você entrar Cara Cara Hipnose de novo Vai Bota o cachorrinho pra dormir Vai Dorme Dorme quieto Dorme quieto Dorme Beleza Tá dormindo Tá dormindo Timer Ball Timer Ball Vai galerinha mano Por favor Entra Vai Meu Deus Velho É muito forte Velho É muito forte Não entra Vai Suicune Entra Meu Deus Entra Pelo amor de Deus Vai cara Pelo amor de Deus Mano Por favor Nossa velho Um Great Ball Vai Great Ball Vai Vou usar tudo agora Contra ele Tá Tá Calma 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 Friend Ball Por favor mano Por favor Vai Sherry's Ball Eu vou usar tudo Velho Eu vou usar tudo Que eu tenho Timer Ball Vai 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 Agora vai Agora vai Agora vai Eu tenho fé Vai Eu tenho fé Que vai entrar agora Eu vou Suicune Vai Vai Suicune Por favor Velho Fica nessa Timer Ball Velho Caraca Meu Já gastei tudo Com você Cara Meu Deus Filho Vai Fica 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 Ai Eu vou por Os hábitos Aqui Uma Hell Ball Vai Fastball Vai Mano Eu vou usar tudo Nele Eu vou usar tudo Tudo Nem que eu tenho Que gastar tudo É o que a gente tá tendo Pra hoje O que temos pra hoje É saudade Eu vou gastar tudo Em cima dele Vai Só vai Só entra Uma ele vai entrar Não é possível Uma Pokéball Ele vai entrar Não é possível isso Alguma Pokéball Ele vai entrar Alguma Pokéball Ele vai entrar Eu não quero saber Tá dando raiva Tá dando raiva Cara Tá dando raiva Porque velho Eu já gastei muita Olha isso Olha isso Cara Vai mano Pelo amor de Deus Nossa Ele tá ali embaixo Achei que eu tinha perdido ele Já Vai 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 Druck tá de dia Agora Ele vai dar de spawn Provavelmente Se eu não matar Se eu não pegar ele Agora Vai Por favor Por favor Vai Bag Stall Restore HP Não tem Porcaria Nenhuma Também Vai Heavyball Vai Por favor Suicune Cara Entra Nessa Pokébola Vai mano Nossa Mano O jogo tá ficando Muito triste Velho Ele não vai Ai Durante eu tenho Verapera Rust Vai Recupera Rust 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 Recupera Ah não Come on 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 Calma, 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 calma Ele bugou aqui Ai, consegui Consegui, beleza Consegui, calma Calma, temos mais uma chance, galera Temos mais uma chance, calma Shadow Punch Outro Shadow Punch Pokémon, Poli Reel Hipnose Hipnose Beleza, tá dormindo Cachorro Reel tá dormindo, vai Heavy Ball, vai Vai agora, pelo amor de Deus, não tem como Mano, não tem como você quebrar isso, mano Você tá dormindo, você tá tudo ferrado Aí debaixo da água, mano Você acabou de ser, mano, massacrado pelo negócio Não tem como você ficar, mano Vai De novo, vai, de novo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nossa, juro que eu tô ficando tenso, velho Meu Deus Bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Beleza Tá dormindo Tá dormindo Tá dormindo, tá dormindo Tá dormindo Tá dormindo Hell Ball, vai Pelo amor de Deus, mano Não é possível, cara Não é possível, mano Um Pokémon ser tão complicado pra pegar, mano Na moral, mano Como eu queria uma Master Ball agora, velho Meu Deus Eu dei um Water Gun nele Ainda bem que não tirou vida, cara Nossa, mano A minha vida passou do lance nos meus olhos Mano, ele tá com um de vida, velho Não é possível agora, mano Não é possível, mano Não é possível Não é possível Não é possível, cara Você não consegue sobreviver Você tá com um de vida, mano Você tá dormindo, velho Vai Mano, juro que tá me irritando muito, velho Tá me irritando muito esse Icone, velho Hipnose, vai Vai, Dragonite P Level Ball, vai Meu Deus Eu vou ter que gastar todas as minhas Pokébolas mesmo, velho Peguei 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 ele Peguei Capturei Capturei Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Eu não estou acreditando Capturamos, galera Capturamos o nosso segundo Pokémon lendário, velho Meu Deus do céu, velho Conseguimos pegar um fucking Suicune, velho Caraca, deixa eu dar um bar aqui O tio lá pra casa Meu Deus do céu Nossa, galerinha, velho Cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? Cadê? 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 Aqui Aqui Meu Deus Eu peguei ele com uma Level Ball, velho Meu Deus do céu, galerinha Oi, meu amor Ai, peguei, velho Conseguimos, velho Conseguimos Ele veio com Ace Fang Gust Deixa eu lá ver, mano No cara lá Se não tem ataque melhor pra ele, não, velho Que daí eu vou lá e já troco, né, velho Nossa, linda, galerinha, velho Linda, 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 linda Mano, esse vídeo merece mais de 20 mil likes Sério, galera A gente conseguiu pegar um Pokémon lendário Sem uso de nenhuma Master Ball, velho Vocês fazem ideia do que é isso, mano? Nossa Senhora Sério E eu achei que ele ia dar de Spawn, mano Porque ele tava de dia já E ele Spawn na noite, tá ligado? Nossa Senhora, velho Nossa, linda, galera Linda, 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 linda Linda Meu Deus Isso aqui é um boss? Não, não é um boss Deixa eu dar aqui nele Suicune Vamos ver Ó, Exa Sensory é ótimo Aurora Beam Rain Dance Bubble Beam Lear E Bite Eu vou colocar ainda Accessory Com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje eu vou mostrar mais vários vídeos no canal Então, mano, confiram aí, beleza? Não, mano Fiquem ligados no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Que é muito importante, beleza? Conseguimos pegar esse Pokémon Foda Que é o Suicune, mano Sem o uso de nenhuma Master Ball, velho Então, eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito Que é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui!